Vamos a mais um jogo de xadrez Bleach 5 minutos, online no Lichesse, começa com as brancas, vamos lá, D4, não tenho praticado muito, para ser sincero, que é uma pena, cavaleiro para C3, vamos tentar ocupar o centro, cavaleiro para G3, até agora tudo standard, vamos ocupar aqui logo. Ok, já se previa, vamos ver o que ele faz, dá um cheque aqui só de comédia mesmo, vamos ver o que ele faz aqui, vamos dar um cheque aqui, boa, joguei bem? Não, joguei bem, joguei bem sim senhora, joguei bem zaço, ganhei a rainha, ganhei a rainha e o cheque mate, ah não, porra, não foi o cheque mate, fel, 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 acabou o jogo, ai que vacilo, que vacilão, vocês já viram um maior vacilo que esse? Não, claro que não, o cara deve estar pensando, ô que vacilão da porra, mais vacilão que eu. Vou ver onde é que eu jogo, eu já perdi a concentração total, então eu só vou jogar agora só na comédia, depois daquele erro já, não sei se eu vou para a esquerda ou para a direita. Bem jogado tio, bem jogado, vamos jogar onde agora? Vamos jogar onde agora tio, vamos jogar aqui, agora vamos jogar aqui, Ah, estava vendo que o jogo ia bugar no cheque mate, bom, que jogada aqui, que jogo, que jogo trapalhão, que vacilão que eu dei, que vacilo, mas porra, não ganhei, ele também vacilou mais que eu, o xadrez é assim mesmo, as vezes você vacila, mas tem um cara que vacila mais que você, então você acaba ganhando, ninguém precisa saber o que aconteceu. Tchau, tchau.